Música Solzão, Praia da Barra, estamos aqui no Rio de Janeiro, literalmente Rio 40 graus, num dia maravilhoso, não tem nenhuma nuvem no céu, a água está cristalina e hoje a gente vai fazer um toe-up animal. O Netinho veio lá de Fortaleza encontrar com a gente aqui no Rio e também estamos aqui com o meu irmão João Daniel Ed, vai ser irado hoje. Vamos emendar um cabo de wake de aproximadamente 80 pés, o Netinho quadruplicou uma linha de kite, nem sei quantos metros ele botou, hoje a gente vai lá pra cima. Bora! Eu estou aqui em uma das marinas na Barra da Tijuca, descendo o jet do K8, a gente vai fazer o toe-up hoje com dois jets, um jet a gente vai usar pra rebocar, pra fazer o toe-up e o outro a gente vai usar pra poder filmar, poder se movimentar no mar e achar um ângulo legal pra filmar. E é isso aí, estou descendo o jet aqui, por enquanto isso o João está botando outro jet na água e outra marina, vai me encontrar aqui e a gente vai sair do canal da Barra, partindo pro K8, vai ser irado demais. A gente está saindo aqui de jet agora do canal da Barra, então está indo com outro jet, vamos pro K8, encontrar o Netinho lá, que ele já está lá com o fio preparado, a gente só vai emendar as cordas, só que na verdade eu acho que ele já até fez, então não tem muito o que esperar, só chegar lá, engatar no jet e botar pra cima. Viu, você irado! Acho que tu emendou muita linha não, cara? Não, eu coloquei a linha de wake de vocês e quadrupliquei uma linha de kite. Não quero ir não, não quero ir não, eu! Bora, Renan! Estou um pouquinho nervoso, mas vai dar certo. Pô, eu estou bem nervoso. Fazer um toe-up aqui na Barra, tem tempo que eu não faço essa brincadeira. Não estar correndo com o Netinho, sempre dá essas loucuras. Calma, está uma bagunça aqui, mas está tudo planejado, está tudo sob controle. Dá pra ver que o Netinho entende bem de linha. É, estava tudo organizado, aí chegou os moleque e bagunçou tudo, mas está tranquilo, a culpa é minha, pode estar a culpa em mim. Amanhã a gente faz o toe-up, galera. Qualquer linha pode estourar, menos a do kite. Se a linha atrás da gente que estiver rebocando a gente estourar, não tem problema, a gente só vai cair. Mas se a do kite te arrebentar, chama o SAMU. Com um coletezinho, né? Tutuador, só pra dar uma segurançazinha a mais. Drenalina lá em cima. Vamos começar a brincadeira aqui, então. ! Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal